Veja, Carlinho abre o marcador de cabeça. Maravilha, hein? E sai pra comemorar. Tá aí, ó. O Atlético empatou nessa cobrança de escanteio. Veja. Sobrou a bola na área e Batista duvidou, mas acabou marcando. Um a um. Olha o placar confirmando minha palavra aí, ó. O desempate veio no passe de elevado para Paulo Isidoro. Veja só. Ele enche o pé. Catapimba! Olha lá. No ângulo. Atlético 2, Cruzeiro 1. E Cruzeiro desespera. Mas vai chegar lá. Antes tem o placar. Quer ver? Não disse? Tá aí, ó. E o Cruzeiro vai a forra. Douglas toma a bola na intermediária e avança. Mirandinha corre. Também encheu o pé. Você viu, né? João Neite só sentiu o vento da bola. Final. Atlético 2, Cruzeiro 2.